Música Superior Tribunal de Justiça mantém impedimento a emissão na posse de imóveis desapropriados para implantação da via 710 em Belo Horizonte O município de Belo Horizonte ajuizou a ação de desapropriação contra os proprietários de oito residências para viabilizar a execução das obras de implantação da via 710, sistema viário que conectará as regiões leste e nordeste da capital mineira A emissão na posse dos imóveis foi autorizada em primeira instância, porém os expropriados obtiveram efeito suspensivo da sentença na Corte Estadual No STJ o município argumentou que um impedimento à continuidade da obra pode ocasionar despesas ao erário Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a decisão contestada não afeta a ordem, a saúde, a segurança ou economia públicas Situações que justificariam a interferência do STJ Para ele, o que fica caracterizado é o mero inconformismo da parte requerente no que diz respeito às conclusões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais O presidente, então, indeferiu o pedido do município mineiro para suspender decisão que impede a emissão na posse de imóveis desapropriados no local das obras do sistema viário E aí E aí E aí E aí O que é isso?